A despedida ao cantor gospel Pedro Henrique foi marcada por emoção na Bahia. Amigos e cantores da toda louvam ao Deus em homenagem ao cantor. O seu velório teve a presença de grandes amigos, pastores, parentes e esse sábado em Porto Seguro para muita gente foi um momento de louvor. De colocar as mãos prosperarei, a sua casa será uma referência e todos saberão que eu te abençoei. O velório aconteceu na primeira igreja batista de Porto Seguro na manhã desse sábado 16. Muitos amigos se emocionaram e claro, vão ficar com saudade do Pedro Henrique. Na tua vida e através de ti, se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé e abençoar a sua geração Henrique partiu aos 30 anos deixando muita saudade. Deixou a pequena Zoe e apenas um mês e também sua esposa Suíla Mas muitos amigos com certeza vão carregar a lembrança dele e seu legado por mim. Filha, vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência